Iniciando a transmissão, você está ao vivo. Atrasamos um pouquinho hoje, mas... Ai, estou ao vivo. Agora está. Vê se minha voz vai estar muito alta lá. Fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Está com um delay, peraí. Não, não está não. Ouvi a música. Está com um delay sim. Vamos ver se a música vai ficar muito alta. Não. De boa, né? Está bom. Vamos ver se esse que não trava o outro não dá a travar não. Apareceu a opção de eu pegar a configuração do outro, tá ligado? Apareceu? Aham. Deve ser importado. Então eu importei. Deve ser importado. Não sei se comparar com o pior. As pessoas não são máscara. Elas estão perdidas. Ali está dentro. Eu quero ver. Deve ser importado. Vê o que acontece aí quando eu dou alt-tabers. Fica travado a tela ou fica andando aí? É. É que tem um delay, peraí. Assim, estou testando. No outro lado da alt-tabers. Você estava no tubo? Não, não estou no tubo não. Estou antes do tubo. Parado. Não, não fez nada. Está normal. Assim, tipo, está movimentando a paralisia, assim, né? Está. Ah, então é isso. Ele fica um pouco... Tipo, quando você dá alt-tab e volta, ele dá uma... Não fica lagado, mas as coisas ficam mais lerda, parece. Ah, sim. Volta lá, vamos ver. É. É, fica, tipo... Não fica travado o boneco. Tipo, o movimento está tudo normal. Só que como a placa de vídeo para de operar. Ela coloca em segundo plano o ion. Aí ele fica meio... Devagarzinho. As coisas de movimento fica mais lento. É. Acho que é normal. Naquele... No outro lado. Teve a hora que eu estava matando o boys lá. Eu colocava alt-tab. Eu acho que ficava de jeito. Mas é melhor. Eu estava vendo. É chato quando você dá alt-tab. Fica com a tela travada do jogo. Fica travada. Sim. Do T-Bone ele fazia isso. Ele ia dar alt-tab pra ler o chat e travava a tela. Então. É chato, sim. Não, mas beleza. Só isso. Só testando. A noite, se eu estiver aqui ainda, eu vou ligar pra zoar.